Ela não perde o nosso programa, viu? A senhora que tá aí no Sion, beijo, obrigado de coração, tá? Vamos ver como é que fica o tempo no sul de Minas, o Sander Kelsen tá comigo ao vivo. Ô Sander, hoje deu uma esfriada, Sander. Deu uma esfriada, Demi Santos. Os termômetros hoje variando entre 28 e 14 graus aqui no sul e sudoeste de Minas Gerais. Imagens ao vivo neste momento de Varginha faz 25 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o dia deve ser de calor e também tempo seco na maior parte aqui de Minas Gerais. Segundo o IMET, há condições para chuva aqui no sul e sudoeste de Minas, mas isso deve acontecer só de forma isolada. Nas demais regiões aqui de Minas, a previsão é de nebulosidade, também névoa úmida, no final da tarde, principalmente no início do dia, para as próximas horas aí, Demi. Sem a expectativa, então, de grandes chuvas, ou seja, chuvas só em pontos isolados aqui da nossa região. E quem não está nem aí preocupado com chuva, com frio, com nada, é o Rafael Silva.